Olá, eu me chamo Paulo, faço parte do XR Brasil e estou aqui para enviar muito mais do que uma mensagem, mas um pedido de socorro da biodiversidade brasileira. O governo Bolsonaro foi eleito com sua política anti-meio ambiente e principalmente anti-povos indígenas. Não existe possibilidade alguma de futuro sem que hajam os defensores do meio ambiente, sejam eles ativistas, sejam eles indígenas e sejam eles pessoas comuns, como todos nós, que precisamos exigir de nossos governos medidas anti-crise climática e que possam ser efetivas contra a destruição do mundo e contra a extinção. Precisamos urgentemente defender a Amazônia e defender principalmente quem a defende, ativistas e povos indígenas que estão perdendo suas vidas pelas políticas de governos como os do Bolsonaro. É urgente essas medidas e precisamos que parlamentos e instituições possam garantir a proteção do meio ambiente e do nosso futuro. Rebele-se pela vida.